Ontem nós já destacávamos aqui no programa a mobilização municipalista liderada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, em Brasília reunindo dois mil prefeitos na capital federal. Nesta comitiva paraibana de gestores, prefeitos que em Brasília defendem a causa municipalista, está o líder político de Pedra Branca, o Antônio Bastos, ele que ao lado do prefeito de Pedra Branca, Mário Bastos está discutindo com a bancada paraibana no Congresso Nacional e também com os prefeitos do Brasil inteiro as preocupações dos municípios do Brasil neste ano de dois mil e vinte e três. Antônio Bastos vai conversar com a gente a partir de agora e fazer uma avaliação desta agenda na capital federal. Boa tarde Antônio Bastos, Pedra Branca nos acompanha agora pela Rede Diário do Sertão na Pedra Branca FM. Boa tarde. Boa tarde Zé Neto, boa tarde a todos que fazem o programa Olho Vivo da TV Diário do Sertão. Estamos aqui em Brasília desde ontem buscando amenizar o sofrimento de todos os paraibães, querendo dizer de todos os brasileiros, mas especialmente nós estamos lutando pela Paraíba. Nós tivemos ontem uma reunião na CMN e em seguida onde nós tivemos com a bancada da Paraíba os deputados federais, senadores. Aqui eu quero aproveitar a oportunidade para parabenizá-lo porque estavam todos, praticamente 95% dos senadores e dos deputados federais estavam presentes, onde nós buscamos mostrar para eles exatamente encontrar uma forma para sensibilizar o presidente, onde ele pudesse enxergar a situação que estão passando ou que estão vivenciando neste momento os municípios brasileiros. Não é diferente, nós tivemos uma queda no FPM no mês passado de 36% e agora só na primeira parcela do dia 10, mais 22%. Então todos os municípios brasileiros estão enfrentando um momento muito difícil, muito difícil porque o governo federal tem criado vários programas, são mais de 200 programas do governo federal, onde ele repassa para os municípios e o programa joga para o município e o município tem que custear, na sua maioria, uma boa parte desse programa quando o governo federal não repassa os subsídios, repassa os subsídios para que possam ser feitos esses atendimentos. Então eu aqui, a reunião foi muito proveitosa, a gente está confiante que tenhamos um resultado, o que nós buscamos pleitear emergencialmente seria um aporte ao FME, um apoio financeiro aos municípios e que também é a questão da reforma tributária que nós também discutimos ontem, discutimos hoje pela manhã e protocolamos ontem com o presidente do Senado e o presidente da Câmara Federal também um documento assinado pelos prefeitos para realmente os deputados e senadores reverem a reforma tributária que já passou pela Câmara e agora está no Senado, onde há alguns pontos que com certeza irão prejudicar a maioria dos municípios. Então assim, a gente pontuou vários pontos, entre eles a questão da reforma tributária para que assim possa vir favorecer os municípios na repartição dos percentuais. O governo, na verdade, busca querer ficar com o maior percentual e joga a maior responsabilidade para os municípios. Antônio Barchos, tem sido também uma oportunidade de uma agenda administrativa junto aos representantes da Paraíba no Congresso Nacional. O que o senhor pode destacar também de diálogo com os deputados federais e os senadores paraibanos para a cidade de Pedra Branca? Com certeza, nós tivemos, além de paralela a essa agenda, nós tivemos agenda também com os parlamentares, que nos dá sustentação política e esse apoio aqui em Brasília. Nós tivemos também, hoje há uma notícia boa, após o movimento de ontem, que já serão pagas agora as emendas, as emendas impositivas, já serão pagas, começou a pagar já hoje, na saúde, custeios para que possa realmente melhorar o dinheiro desse suporte. Ontem, os nossos deputados paraibanos, como senadores também, se prontificaram em travar essa pauta, até que fosse liberada, até que fosse pago essas emendas, para que assim pudesse dar o suporte aos municípios. E a gente espera que o presidente, nosso presidente, possa se sensibilizar com a situação dos nossos prefeitos e prefeitas do Brasil inteiro, que estão vivenciando esse momento muito difícil. A maioria dos prefeitos já admitiram pessoas, tivemos que cortar vários gastos, e assim a gente espera que o governo federal possa compreender e entender a situação de cada prefeito e de cada prefeita do Brasil inteiro. Antônio Bastos, para a cidade de Pedra Branca, trazendo essas informações acerca dessa agenda na capital federal. Muito obrigado pela participação e até a próxima. Muito obrigado a você pela oportunidade e nos dar essa oportunidade de poder levar essa mensagem nesse momento tão difícil que estão vivendo os municípios brasileiros. E a nossa cidade não é diferente. A gente sabe que a gente mora no sertão da Paraíba, uma cidade de pessoas humildes, mas de pessoas que realmente necessitam desse atendimento, um atendimento especial pela gestão pública. E a gente sabe que quem está lá na ponta, quem sofre de tudo é o prefeito e a prefeita. E está lá realmente acolhendo no dia a dia, atendendo a cada cidadão paraibana, a cada cidadão brasileiro. Então, muito obrigado a você. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe e proteja a todos. Que ilumine aos nossos deputados e senadores, para que eles realmente sustentem o que eles disseram ontem na presença dos prefeitos, onde se comprometeram em realmente fazer com que eles possam pressionar o governo para que o governo possa enxergar a necessidade que está precisando ser atendida de imediato a todos os paraibanos e brasileiros. Ok, Antônio Baixos, muito obrigado. Inclusive, a cidade de Pedra Branca é representada nessa agenda tão importante. Quem integra essa comitiva de Pedra Branca nessa agenda em Brasília, Antônio Baixos? Aqui está eu e o prefeito Mário Baixos. Viemos para cá, além de outros prefeitos, claro, tem vários prefeitos da Paraíba. Paraíba não, no Brasil inteiro. Nós tivemos ontem unido aproximadamente dois mil prefeitos que estavam aqui exatamente com esse único objetivo. O objetivo de somarmos forças, de somarmos as forças parlamentares. Quando nós fizemos ontem a reunião com os parlamentares da Paraíba, cada regional de cada estado também fez as reuniões com seus parlamentares, com seus representantes, para que assim pudesse todo mundo, com o seu objetivo, fazer com que o governo federal pudesse enxergar a necessidade e o sofrimento que estão vivendo os prefeitos do Brasil. Ok, Antônio Baixos, muito obrigado pela participação e o seu abraço à cidade de Pedra Branca, que nos acompanha agora na Pedra Branca FM. Eu quero mandar um abraço especial a toda a minha querida Pedra Branca, a terra que eu amo, e que quero dizer a vocês que aqui nós estamos, não passeando, mas lutando e trabalhando pelo município para que a gente possa conseguir algo mais importante para proporcionar dias melhores ao nosso povo. Um abraço a todos e fiquem todos com Deus.